Eu já tentei umas duas, três vezes trazer o Bom Prato para Bertioga. Essa questão de elegibilidade do município para receber o Bom Prato tem a ver com demanda, com número de habitantes, enfim. E nos critérios do Estado, Bertioga acaba não sendo elegível. Porém, porém, para a gente não ter bola perdida, né? Eu confesso para vocês que eu estou estudando uma maneira de criar um Bom Prato municipal aqui na cidade. Um dia eu já fiz, inclusive há cerca de um mês atrás, eu fiz uma reunião com um coordenador, gerente de um grande Bom Prato em São Paulo, para entender os custos disso e entender a possibilidade da gente criar um Bom Prato, colocaria um outro nome, um Bom Prato municipal em Bertioga.